Música Caros amigos e amigas que acompanham a TVA, a TV da Assembleia Legislativa está no ar mais uma edição extra debatendo os principais assuntos que foram discutidos na semana ou durante a semana no Parlamento Catarinense. Hoje participam comigo Denis Luciano, jornalista do grupo NSC de Criciúma. E também Fabrício Correia, jornalista da rádio Jovem Pan News de Florianópolis. Denis Luciano, prazer falar com você pela primeira vez, eu acho que nós compartilhamos deste espaço, né? Seja bem-vindo. Verdade, Marcelo. Boa tarde a você, boa tarde a todos e a expectativa de importantes temas para a pauta de Santa Catarina para evoluirmos no programa de hoje. Fabrício Correia, meu ex-colega também da Jovem Pan News, pela primeira vez compartilhamos deste espaço aqui também, né Fabrício? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo. É nesse, sim, esse é inédito, né? Sem contarmos aí a nossa experiência recente, juntos na Jovem Pan News Florianópolis, projeto aí que caminha para o seu primeiro ano, né? No dial da capital e região também, em setembro. Gente, olha, como sempre, a Assembleia Legislativa traz assuntos pertinentes, afinal de contas, os principais assuntos, os principais temas que fazem diferença na sua vida são debatidos aqui na Assembleia. Pois bem, nesta semana, prefeitos e também o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, também os titulares da Fazenda, acordaram um repasse de 30 milhões do governo da Secretaria de Estado da Saúde para os consórcios municipais. O que são os consórcios municipais? Os municípios, eles formam, eles se unem e formam uma espécie de consórcio onde eles trabalham em conjunto políticas públicas para a saúde, atendimento para a população. E aí ficou acordado esse repasse, afinal de contas, os municípios aí cada vez mais têm problema de arrecadação, enfrentaram dificuldades para continuar ainda também prestando esse atendimento, e geralmente através desses consórcios é que são contratadas aí cirurgias, atendimentos mais de alta complexidade quando não são realizados em hospitais do Estado. E aí, por isso, os municípios sentiram e principalmente os consórcios sentiram essa necessidade. Vale destacar que esses consórcios geralmente são ligados às associações de municípios. Pois bem, Denis, na sua opinião, 30 milhões a mais que vão receber os consórcios, vão receber em parcelas, inclusive, vai ajudar a desafogar, por exemplo, filas de cirurgia? Não, é de hoje que os municípios vivem as turras com indicadores de saúde, quais sejam. As dificuldades de dar conta das filas, de dar vazão à demanda crescente do atendimento público em saúde, à condição de amparar a população em maior ou menor complexidade cada vez mais perto de casa, isso tudo requer recurso, desde a atenção básica até a média complexidade, sem falar na alta complexidade. Então, essa capilarização de recursos, e nós temos um montante de 30 milhões que já vão conferir um fôlego para as regionais, mas é claro, eu diria que é uma antessala da solução, porque é fazer chegar o recurso para que o gestor municipal consiga, com os devidos compromissos que esse repasse exige, encaminhar as soluções que são necessárias, e a gente pode ver problemas regionais aqui do Sul, por exemplo, para citar como exemplo, nós temos filas enormes aqui em Criciúma, como o maior município do Sul, em demandas específicas em algumas especialidades, que requerem o quê? Porque investimentos, muitas vezes, em mão de obra, em material humano, em trazer o médico daquela determinada especialidade, que é um médico que, daqui a pouco, no município de Criciúma, ganha X, e no município menor, vizinho, que tem uma demanda menor, e daqui a pouco tem mais recursos per capita, esse município consegue pagar o X mais Y. E aí, como é que o gestor do médio município vai agir perante o pequeno município que, por vezes, tem mais recursos per capita? É essa distribuição com a gestão localizada, a gestão regionalizada, que é muito mais próxima da dificuldade do problema, é esse tipo de gestão capilarizada do recurso que vai permitir com que o gestor municipal tenha condições de dialogar no caminho da solução. Então, eu vejo, nesse tipo de repasse sendo avolumado, Marcelo, tornando-se algo realmente constante, frequente, com uma linha adequada, com a característica regional preponderando, porque o que falta na saúde em Criciúma, por vezes, não é o mesmo que falta na saúde em Chapecó. O que falta na saúde em Joinville é diferente do que falta na saúde em Tubarão, aqui no Sul. Então, essa presença do gestor micro-regional com capacidade de investimento, porque não adianta você ter o consórcio intermunicipal de saúde e esse consórcio não ter recurso para fazer uma contratação, para contratar X exames, para conveniar com o hospital Y, que pode oferecer tal serviço, para ter a condição de conveniar com o município que mais está atrasado numa especialidade A ou B, que requer a contratação de um profissional mais caro para isso, para o atendimento público à população daquela região. Então, diversificar a distribuição desse recurso conforme a vocação regionalizada, Marcelo, eu vejo como um caminho viável, inteligente e que esse tipo de iniciativa permite abrir esse caminho. Então, é o início de uma solução pertinente, interessante e bem encaminhada pelo que eu tenho observado até aqui. É, Marcelo, em complemento a evidência do colega Denis, do Sul do Estado, eu penso de igual maneira. Saúde nunca é gasto, é sempre investimento. E essa iniciativa do Parlamento, por meio da Comissão de Finanças e Tributação, também a Comissão de Saúde, cai muito bem, numa hora muito boa, porque a gente percebe que a saúde está doente em alguns pontos de Santa Catarina. A gente sabe, inclusive, na situação de UTI pediátrica, o governo até nos últimos dias anunciou a criação de novos leitos para a unidade de internação hospitalar para a classe infantil. E esse montante de 30 milhões distribuídos até dezembro, vai agora de julho até dezembro, são seis parcelas, pelo que disse o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, vem numa boa hora para atender os consórcios. São 14 consórcios no total e essa reunião que teve grande êxito na Assembleia Legislativa por meio dessas duas comissões de mérito. Então, como disse o Denis, não adianta ter uma comissão, uma comissão constituída, se não tiver recurso, se não tiver valor, se não tiver suporte para atender a demanda, que lá está na linha de frente, o pessoal para atender a demanda, aqueles lutadores, aquele pessoal guerreiro, está sempre ali para atender bem o seu paciente. Agora, a situação, a gente sabe que no Oeste do Estado, o HRO, maior hospital do Oeste de Santa Catarina, na cidade de Chapecó, a situação é crítica, né? No sul do Estado, a maior cidade, como disse o Denis, Criciúma, são mais de 200 mil habitantes, eu pude constatar isso quando estive em Criciúma agora recentemente, quero até saudar aí o pessoal que nos acompanha no sul do Estado, a situação do Criciúma merece total atenção, né? Criciúma, Tubarão, nós temos aí cidades muito próximas umas das outras, Nova Veneza, cidade que agora completou mais um aniversário, inclusive com grandes eventos na cidade, com os outros municípios vizinhos, e a gente cita aqui o sul do Estado, Marcelo, mas vamos lá para o Oeste, uma região que o Marcelo conhece bem, vamos para o Norte Catarinense, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, inclusive nós temos aqui na Grande Florianópolis, município de Palhoça, que ainda não tem sequer o seu hospital, né? Tudo isso está sendo discutido, a gente tem aqui em Biguassu um hospital, em São José temos o Regional de São José, em Florianópolis faz quatro, cinco unidades. E que desculpa complementar aqui, Biguassu que passa dificuldade também, né, Fabrício? Dificuldades também em Biguassu, e é um hospital recente, né, Marcelo? Tem aí de quatro para cinco anos e já tem aí dificuldades também nesse período, quer dizer, então é um montante, 30 milhões de reais, repito, não é gasto, é investimento, a gente tem aí os pilares básicos da gestão pública, saúde, educação e segurança, saúde, educação e segurança, que sempre se fala, e cadê o investimento do fato do governo? Então está aí, pelo menos uma sinalização para colocar a prioridade na vida das pessoas, a saúde não pode estar doente, a saúde tem que estar à disposição da população que paga uma alta carga tributária e em contrapartida muitas vezes não tem o serviço, né? Quantas vezes aí, Marcelo e Denis, a gente se depara com filas extensas nas unidades de saúde, as pessoas ficam oito, dez, doze, um dia inteiro, doze horas na fila de um hospital para tentar aí um exame, uma consulta, enfim, um atendimento básico de saúde e não se consegue, esperamos que com esse montante, pelo menos a gente tenha aí uma melhora nesse quadro todo. Pois é, uma questão que o Denis falou sobre os repasses para os municípios, alguns municípios que são maiores, que carecem de mais recursos, tem essa questão também que foi definida, que os municípios que mais contribuem, mais terão retorno também, né Denis? Ou seja, é uma questão de justiça, né? Ou que fosse per capita ou talvez nesse modelo aí, pelo menos vai fazer com o quê? Que geralmente municípios que têm uma maior população, é natural que eles tenham uma arrecadação maior também e acabam contribuindo mais, então, ou seja, acabam fazendo um pouco de justiça também nessa questão, né? Eu vou tomar o exemplo aqui da região de Criciúma e eu sei que na região de Chapecó, por exemplo, isso é parecido. Aqui na região de Criciúma, nós temos uma micro região de doze municípios em que esses demais onze estão na órbita de Criciúma. Estão consumindo no comércio de Criciúma, estão usando o hospital em Criciúma, embora algumas dessas tenham seus hospitais de menor complexidade, não é? Elas estão no trânsito de Criciúma, elas estão, enfim, na rotina de Criciúma e também, muitas vezes, na rotina de saúde em Criciúma. Usam as UPAs, as unidades de saúde e os hospitais também, não é? Que, ok, estamos falando do mesmo dinheiro do povo catarinense, né? Que deve servir aos catarinenses indistintamente da cidade, do CEP, que defendem da cidade onde estão, não é? Mas aí, o que acontece? Às vezes, cidades menores que estão nesse entorno, elas, por concentrarem populações menores e, por vezes, terem alguma vocação bem destacada, elas têm um PIB per capita maior que a cidade maior, porque a cidade maior lida com periferias maiores, com problemas maiores, com a saúde exigindo mais recursos, sem contar nos demais segmentos, que, por vezes, também são sobrecarregados por esses municípios vizinhos. Então, eu diria, Marcelo, que esse artifício do repasse via consórcios é também uma forma de, de certa forma, criar uma justiça, uma justiça na distribuição de recursos entre os maiores municípios que absorvem demandas dos menores e os menores que repassam algumas demandas naturalmente, por força da estrutura. Eu diria que nada disso é orquestrado, né? São movimentos naturais da população que busca serviço, né? Eu moro em Balneário Rincão, município do lado de Criciúma aqui, que tem 13 mil habitantes. Eu não tenho hospital. Eu estou em Balneário Rincão, preciso de um hospital, eu vou a Criciúma. Eu preciso de uma UPA, um atendimento de média complexidade, eu vou na UPA de Criciúma. Então, eu estou num sistema de Criciúma cuja conta vai chegar para o prefeito de Criciúma, para o secretário da saúde de Criciúma. Então, quando você tem um consórcio ali do lado, dizendo, olha, Balneário Rincão, esse recurso aqui eu vou passar para Criciúma, tá? Porque Criciúma está bancando X consultas de cidadãos do Balneário Rincão que precisam vir aqui. Então, penso que para essas regiões metropolitanas, digamos assim, espalhadas pelo Estado, esse tipo de repasse também cria essa justiça para, no fim das contas, melhorar a qualidade do atendimento para todos. Muito bem. Um outro ponto, um outro aspecto, Fabrício, é a questão de cada região ela tem a sua necessidade, como bem foi destacado antes também, em termos de especialidade. Algumas têm problema a mais, uma maior necessidade de cirurgia oftalmológica, né? Enfim, então, são várias as especialidades e cada região tem a sua característica. Isso também é importante, né? Você libera, através desses recursos, você faz com que o consórcio tenha liberdade para aplicar onde é mais necessário também, né? Exatamente. Saber, de fato, Marcelo, para onde destinar esse dinheiro, para quais especialidades, quais aquelas que estão mais carentes. Muitas vezes a gente vê aí pessoas na fila de um... Mulheres, na fila de um ginecologista durante meses. Como é que vai ficar essa situação depois de todo esse investimento de 30 milhões de reais? Será que vai continuar tendo toda essa demora? Será que o atendimento vai passar a ser prestado de maneira mais ágil, mais rápida? E as pessoas que necessitam de cirurgias eletivas, por exemplo, como vai ficar? O cidadão que nos assiste agora, pela TVA, os perguntam, mas peraí, está tendo um investimento aí de 30 milhões de reais? Eu estou na fila há cinco anos por uma cirurgia eletiva. A gente sabe aí que tivemos um período muito complicado por conta de pandemia. Esses dois últimos anos aí foram realmente terríveis, né? Não só na saúde, mas em várias outras áreas. Então, as pessoas muitas vezes se perguntam. A tendência, a gente imagina aqui, de uma maneira muito sucinta, muito breve, Marcelo, e que a situação de 30 milhões aí vai resolver o problema do centro caderno. A gente sabe que não vai na questão da saúde, mas tende a melhorar muito, né? Em várias áreas aí do nosso estado, principalmente em áreas da saúde, né? Nas quais as pessoas mais procuram, né? Com clínico geral, por exemplo, será que as unidades de saúde do estado estão bem preparadas com clínicos gerais, com pediatras? A gente vê aí síndrome respiratória aguda grave nessa época mais fria do ano, que é o inverno. Como está o corpo clínico para atender esse paciente? Como está a estrutura da unidade hospitalar de referência daquele determinado, né? Daquele determinado cidadão, daquele determinado paciente? A gente vê aí tomógrafo, Hospital Infantil Joana de Guzmã em Florianópolis, Marcelo. E nós noticiamos isso, inclusive, na nossa programação, de que um tomógrafo estava quebrado lá há três ou quatro meses. Então, são situações que precisam ser resolvidas ontem, né? A gente espera que essa verba, sendo destinada agora, possa resolver esses probleminhas pontuais que a gente se depara em praticamente quase todos os anos, né? Entre um período e outro. Pois é. Agora, vocês acreditam, eu até vou começar pelo Fabrício ainda, vocês acreditam que é possível acreditar que isso possa se transformar em política de Estado e não de governo? Porque quando é política de Estado, é primeiro que é uma garantia, né? E segundo, não tem o discurso de que está sendo liberado recursos também, né? Para consórcios, municípios, enfim. Vocês acreditam que é possível, daqui a pouco, se discutir a transformação dessa iniciativa em política de Estado? Saúde não pode ser colocada em segundo lugar, Marcelo. Tem que ser prioridade na vida das pessoas. Eu sempre, eu tenho uma frase que eu uso muito, que é quando não se há vontade política, não se consegue avançar, né? Tendo sinalização, gesto político, as coisas podem acontecer. A gente sabe que para que as coisas saiam do papel, né? Que as demandas saiam do papel, são necessários recursos. Nada sai do papel de graça. Ou é por meio de parceria público-privada, ou são recursos próprios do governo, enfim, das prefeituras, ou é financiamento. A gente sabe que tudo necessita de recursos. Agora, se não houver, no primeiro momento, vontade política, nada disso acontece. De nada vai adiantar debate nas comissões de mérito da Assembleia Legislativa, né? Nas reuniões ampliadas, nas audiências públicas, chamar, convocar a sociedade civil organizada, muitas vezes as entidades aí de classe, né? Lideranças, se nada disso sair do papel desse, que não haja vontade política. Então, a gente espera que realmente esse gesto, além de tantos outros, possam acontecer, né? Para que, de fato, e não é só dinheiro, não, hein? Eu falo aqui de dinheiro, falo aqui de recurso, mas se não tiver recurso, não vai ter estrutura, não vai ter equipe qualificada, né? Não vai ter equipamento, não vai ter medicamento para atender pacientes. Enfim, é uma coisa ligada à outra. Agora, a vontade política tem que estar sempre à frente também, porque se não houver, nada disso vai adiantar. Hein, Marcelo? A migração de política de Estado para política de governo, ela, além de depender decisivamente pelo que o Fabrício acaba de colocar com extrema propriedade, ou seja, de vontade política, ela depende de um fortalecimento, imagino eu, olhando do avesso a história, ela imagina, eu imagino que ela dependa decisivamente de um fortalecimento do papel dos consórcios, que os consórcios estejam fortalecidos, que os consórcios estejam devidamente enraizados nas suas regiões e que sejam representativos. Imagino que, por muito tempo, analisando pelo menos os mais próximos aqui que a gente conhece e alguma coisa de outras regiões, a gente nota que houve um certo, por algum período, esvaziamento desses consórcios e agora, por último, eles foram recuperados e eu acho que teve um fator decisivo para que esses consórcios ganhassem vigor, representatividade, que foi de um problema, geralmente de um problema rola-se uma solução, a pandemia. Quando veio a pandemia de Covid-19 e aquela necessidade absurda, rápida, de fazer recurso chegar para que as coisas mais básicas acontecessem nas regiões, aí se buscou os consórcios como uma forma de, em paralelo às associações de municípios das regiões e linkando a isso os hospitais, as forças públicas de saúde, as lideranças regionais, houve um fortalecimento desse papel até comunitário dos consórcios na associação entre os municípios e as demandas de saúde regionais. Então, havendo a vontade política que deve transcender sigla, que deve ser uma pauta, eu gostaria muito de ver essa temática de municipalização do recurso da saúde mais intensa e abundante por intermédio dos consórcios, Marcelo e Fabrício, eu gostaria muito de ver isso nas plataformas dos senhores candidatos da eleição de outubro, o governo do Estado, por exemplo, que eles abrissem a sua cartilha de planos em relação a isso, dizendo, olha, a gente pode apanhar o orçamento e dirigir tanto por cento do orçamento para isso tornar-se uma política constante, permanente, de Estado, de que o orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, X por cento para tais e tais e tais investimentos serão carreados via consórcios que estão lá na realidade dos municípios. Eu imagino que só assim é que a gente vai ver se tornar realidade e ver isso se tornar realidade seria uma transformação na saúde lá na base, nos municípios. Gente, vocês estão acompanhando o Edição Extra desta semana, debatendo as principais pautas da Assembleia Legislativa, hoje com Denis Luciano, do grupo NSC de Criciúma e também Fabrício Correia, da Jovem Pan News de Florianópolis. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Já já voltamos com mais Edição Extra. Estamos de volta para o segundo bloco do Edição Extra desta semana, repito sempre, é o programa que debate os principais temas que são discutidos aqui na Assembleia Legislativa. Você acompanha o nosso programa todas as sextas-feiras, hoje eu recebo Denis Luciano, do grupo NSC de Criciúma e também Fabrício Correia, da Jovem Pan News de Criciúma. Bom, no primeiro bloco nós discutimos então repasse aí para o setor da saúde, para os consórcios dos municípios e a segunda pauta, olha, lotou a Assembleia nesta semana de policiais, mais propriamente de praças, né, que são os policiais não oficiais, porque havia a votação aí de alguns projetos relacionados à carreira militar. E, por unanimidade, os deputados estaduais aprovaram então o projeto de lei complementar do governo do Estado que institui o novo plano de carreira dos praças da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E aí, na verdade, teve uma polêmica ali também, porque havia um outro projeto criando também um cargo ou, na verdade, um espaço para policiais temporários. Mas antes, vamos nos ater à questão da carreira. Começar pelo Fabrício. Fabrício, você acha que ficou de um bom tamanho, teve um bom entendimento entre a categoria e o governo do Estado? Olha, aparentemente, Marcelo, de uma maneira genérica a gente pensa que sim. Agora a gente sabe que nem tudo é unanimidade, né, por completo. A gente sabe aí que sempre há uma rejeição de um lado da categoria, outra aceita, um ou outro, né? A gente sabe que não, enfim. Mas é bom valorizar os policiais militares. O governo do Estado faz aí essa sinalização por meio dessa aprovação aí no plenário da Assembleia Legislativa. O efetivo, inclusive, o coronel Marcelo Pontes, que é o comandante-geral da Polícia Militar, esteve comigo há pouco tempo, no último dia 30 de junho, viu, Marcelo? Completou, inclusive, o aniversário. E a gente até fez uma saudação a ele especial e eu perguntava pra ele nessa oportunidade. Comandante, qual é a missão maior hoje da Polícia Militar? Aumentar o efetivo do policiamento militar hoje ostensivo nas ruas de Santa Catarina? É um desafio, assim, talvez um dos principais, me disse Marcelo Pontes, uma oportunidade. Então, quer dizer, hoje temos em torno de 11 a 12 mil policiais militares, temos que ter pelo menos o dobro, né, pra atender a demanda aí de pessoas, atender a sociedade como um todo, 23, 24, 25 mil policiais militares. A gente sabe que hoje o número não tá nem perto aí dos 50%, tá pertinho, né, de uns 40, 45%. Quer dizer, temos que ter sim investimento. No bloco anterior falamos de saúde, agora segurança é sempre muito importante, né? A gente sabe aí que policiais, no entendimento do parlamento, policiais temporários, nesse momento pelo menos, não resolveriam o problema. A prioridade foi pra ampliar aí, né, o projeto de cargo e salários pros policiais militares e bombeiros também, militares de Santa Catarina. Aí você pergunta assim, qual é o efetivo hoje do corpo de bombeiros militar? A polícia tem 12, 13, 14 mil corpo de bombeiros, você deve ficar perto disso. Não, o corpo de bombeiros tem em torno de 2.600 homens e mulheres, apenas, né? Pra atender o estado de Santa Catarina, a gente sabe que a região litorânea é uma região que exige maior cuidado, maiores atenções aí por parte do corpo de bombeiros. Agora, esse plano de cargo e salários, a gente sabe que se a gente for ouvir aí, colocar aí numa sala 20, 30, 40 policiais, bombeiros militares, Marcelo, talvez um ou outro possam divergir aí dessa decisão que foi tomada diante aí do parlamento catarinense. Pois bem, e Denis? Bom, Marcelo e Fabrício, eu penso que, para o momento, eu estava acompanhando uma justificativa do líder do governo, com quem falei essa semana sobre esse tema, o deputado José Milton Schaeffer, que é aqui da região, e eu colocava ao deputado. Deputado, dois fatores. Um, não demorou pra chegar essa discussão na LESC, no atual formato? E outra, não dava pra abranger um pouco mais aí, pra incluir, por exemplo, os da reserva, né? Pra sufocar qualquer... Eu já imaginava a resposta, mas, enfim, né? Pra sufocar qualquer indício aí de ruído nessa comunicação. Tipo tratamento diferenciado. É, e em relação ao prazo, viu, Marcelo, o governo demite que, de fato, demorou, né, pra fazer a composição que foi feita, mas conseguiu, me parece, provar por A mais B, tanto é a unanimidade, com números de que era o possível a ser alcançado. Porque existe uma situação que, muitas vezes, quando se lida com carreiras, as pessoas esquecem, nessa visão momentânea, né, nessa visão instantânea das coisas, as pessoas esquecem que existe um negócio chamado responsabilidade fiscal, né? Você não pode sair desarvoradamente, conferindo remunerações justas, inclusive, para carreiras, sem calcular o futuro, né? Porque existe impacto futuro no peso na arrecadação, porque é preciso arrecadar pra pagar. Nós estamos falando de estruturas de segurança que não são arrecadatórias, são investimentos que precisam, que devem ser feitos, que devem ser ampliados. Então, nessa questão, nessa aritmética entre a responsabilidade fiscal, o limite onde se pode chegar, me parece que o governo conseguiu mostrar isso. Agora, por outro lado, pecou de novo na questão do prazo, não permitindo tanto tempo para debate. Aí chegamos no segundo estágio, que você vai colocar na conversa daqui a pouco, que ficou mais alinhado com essa questão do pouco tempo de debate. Mas penso que se alcançou o melhor resultado possível para o momento, é um avanço que vai permitir, em construções futuras, mantendo-se uma política de Estado, nesse sentido, outros avanços. Então, penso que foi um bom passo esse dado. O tema polêmico desse projeto, na verdade, era um outro projeto que estava junto com esse, que era o que criava a figura do policial temporário. Qual é a ideia do governo? Criar esse cargo para policiais que ficariam, fariam, na verdade, atividades administrativas. E aí acabou não passando. Policiais seriam policiais e bombeiros, tá? E a pergunta que fica é, é possível, no meio militar, por mais que a ideia seja boa, aqui para nós, não sei se vocês concordam comigo, frente a toda a defasagem de efetivo que nós temos no Estado, quanto mais policiais que estão hoje em setores administrativos, você liberar para ir para as ruas, é mais gente fazendo segurança. Mas esse seria o modelo ideal, Fabrício? Marcelo, as pessoas muitas vezes sentem falta daquele policial, o até então guarda, como era chamado aí nos anos 80, anos 90, essa expressão hoje em dia, ela não é mais utilizada, né? O policial militar, aquele que andava em dupla, né? Com as mãozinhas assim para trás, na calçada, numa determinada via pública, fazia o acompanhamento ali da segurança, dos estabelecimentos comerciais, do trânsito. Nós até então nem tínhamos guarda municipal na época, né? Nós tínhamos só a figura do policiamento militar ostensivo. E essa figura, ela sumiu com o passar dos anos, né? Sumiu hoje, o que você vê é o policial, muitas vezes, numa viatura, né? Ou parado para atender determinada ocorrência para a figura daquele policial em circulação a pé, em rondas ostensivas, isso não se vê mais. O Denis citou aí a questão dos temporários, não, mas dos aposentados, policiais da reserva, né? A gente acompanha, viu, Denis e Marcelo, que o governo do Estado, a Polícia Militar, tem um programa aí chamado CETISP, né? Que convoca, faz uma reconvocação daquele policial que já foi para a reserva, especialmente os praças, né? Os sargentos, subtenentes, e a gente vê aí, inclusive, em órgãos públicos, policiais que já foram embora, que já aposentaram a farda, mas que voltaram por convocação para realizar o trabalho por mais algum período. É uma boa iniciativa? É. Resolve o problema do efetivo? Não. Resolve o problema de segurança nas vias urbanas? Também não. O que se deve fazer agora é a abertura de concorso público, né? A gente sabe, é um clamor, inclusive, da sociedade que pede por mais segurança nas vias urbanas. A gente vê aí números de violência, inclusive até num bom fator em 2022, os números de mortes violentas até diminuíram esse ano, comparado com 2021. Agora a gente sabe que investimento na segurança é necessário. A gente precisa ter mais policiamento nas ruas, né? As pessoas muitas vezes criticam, né? Pô, porque o policial só está na rua para mutar, para fazer barreira para arrecadação, para colocar carro em cima de guincho. Não. O que as pessoas querem, de fato, é o policiamento ostensivo para proporcionar, ao menos, uma sensação de segurança para a população, que clama por isso já há bastante tempo. A gente sabe que ainda é carente de vários pontos aí do Estado. É, eu vejo uma dura realidade. É muito pior que a questão da remuneração. Vejam só que dilema, né? Que divã para a segurança pública em Santa Catarina. Muito mais do que a remuneração, que via de regra é problemática, principalmente na base e principalmente com os praças, está a questão do efetivo. O efetivo é um negócio muito grave, porque nós temos uma perda semanal de policiais. Nós temos uma perda diária de policiais. É um negócio impressionante. Eu conversava outro dia aqui com o comandante da Polícia Militar aqui na região, o coronel Christian Dmitri Andrade, e o coronel apontava números de aposentadorias, por exemplo. Por quê? Se você não faz concurso público há tanto tempo, com a quantidade necessária, é claro que a corporação está envelhecendo e aí ela vai saindo da ativa. Você pega números aqui mensais, por exemplo, de policiais que se apresentam para a aposentadoria e coloca na balança aqueles que não estão entrando, vamos ser diretos aqui, né? A cada mês nós temos menos policial e mais bandido na rua. Infelizmente, essa é uma dura realidade com a qual não é uma exclusividade de Santa Catarina, com a qual lida a maioria absoluta dos estados brasileiros hoje que não consegue incluir nas suas políticas de segurança uma política de renovação das corporações, de um ambiente... Nós até não estamos num momento tão ruim atualmente, e o Fabrício vai concordar, na questão de equipar o policial. Já foi pior. Já tivemos épocas aí em que os policiais andavam... Ainda temos alguns problemas, é bem verdade, mas há alguns anos eles andavam em viaturas lamentáveis, né? Tinha que fazer vaquinha por aí para ter combustível para viatura. Armamento era um negócio lamentável. Muitos municípios ajudando, inclusive, com combustível, né, Denis? Aqui em Criciúma tinha a cota da prefeitura para a PM ter combustível, para viatura, e vários municípios faziam isso. Armamento era um negócio lamentável. Isso já melhorou de uns tempos para cá. Agora, a grande gravidade é a questão do efetivo. Então, enquanto esbarrarmos em discussões de não conseguir sequer colocar um policial provisoriamente ali para reforçar, porque isso também seria apenas, então somente esconder o problema debaixo do tapete, né? A questão é achar uma forma de encarar o problema. Então, eu vou recorrer ao mesmo argumento, Marcelo, que usei há pouco na situação dos consórcios. Creio que estamos num ano para que isso seja posto às claras. Aqueles que aspiram a administrar o governo do Estado, que venham com efetivas medidas, com cálculos, com métricas, para dizer como reforçar a segurança pública em Santa Catarina, esse é o grande dilema. Não adianta também ficar só no discurso, né? Agora nós vamos ter aí o pleito eleitoral, as campanhas efetivamente começam dia 15 de agosto, a gente sabe que cada candidato vai ter lá, seu plano de governo, seu plano de ação, vai ter discurso preparado. Agora, não adianta ensaiar discurso se na prática a coisa não virar realidade. Marcelo, aliás, o Denis citou aí situações de baixas, policiais militares. Eu até vou além. É a questão da saúde. Como é que está a saúde dos policiais militares do nosso Estado, do Estado de Santa Catarina? A saúde deles está em dia? O governo tem dado uma atenção para a saúde do policial militar? Quantos foram tombados em serviço entre 2020, 2021 e 2022, por exemplo? Na capital nós tivemos agora, recentemente, um caso de um policial que saiu para combater o crime organizado no norte da ilha e não voltou para casa. Então, esse é um de vários outros exemplos. As viaturas, como citou o Denis, muitas aí com 400 mil, meio milhão de quilômetros rodados, claro, veio toda uma frota nova agora, o que talvez já possa ter amenizado muito a situação. O coronel Marcelo Pontes, há poucos dias, até comentava também dos novos armamentos, pistolas italianas que foram importadas aí da Europa para Santa Catarina, coletes balísticos, munições, novos postos, novas unidades de segurança para a população. Em Paulo Lopes, agora instituição de um batalhão, e o Denis deve conhecer ali a região, porque faz parte já do início da região sul aí de Santa Catarina. Paulo Lopes não tinha, até ontem, um batalhão de policiamento militar. Temos ali Paulo Lopes, Imbituba, Garopaba, uma região muito frequentada, inclusive na alta temporada, não tínhamos em Paulo Lopes um batalhão. Então, quer dizer, são gestos do governo do Estado, por meio da polícia militar, que a gente sabe que não resolve o problema. Não resolve no primeiro momento. Mas que outras ações dessas forem constantes, com certeza, com o passar do tempo aí, com o andar da carruagem, nós vamos ter um cenário muito melhor, eu não tenho dúvida. Pois bem, uma questão que é importante destacar aqui, gente, é que iriam ser criados cerca de 8.446 vagas e 1.726 para bombeiros. Ou seja, para ver o número do problema no Estado, o que o Estado tem de déficit que precisaria reduzir esse déficit através de concurso público. Acredito que não seja tão viável nesse momento, e nem poderia por causa da lei eleitoral também, mas eu digo de curto a médio prazo. E aí vou também junto com o Fabrício. Imagina o desgaste desses policiais, porque quando o efetivo é reduzido, o trabalho se torna em dobro. Então, acho que com certeza é uma boa proposta para as eleições, mas ficou uma discussão, e a discussão, uma grande preocupação dos deputados era o quê? Era criar mais um ponto de conflito numa relação que por muitas vezes se torna conflituosa, entre praças e oficiais. Vocês acham que teria essa dificuldade também? E repito, como é que seria isso? Como é que, na prática, eles seriam apenas terceirizados, desarmados? Ou eles seriam, na verdade, teriam poder de polícia? Havendo uma emergência, eles teriam que ir para as ruas? Bom, Marcelo, dentre as opções que você coloca agora, eu imagino, a gente não foi a miúde nisso, mas eu imagino que eles teriam que ser terceirizados e não armados, em função da questão do treinamento, enfim, e que em determinados momentos cruciais eles seriam incorporados provisionalmente, digamos. Mas isso já cria um problema, porque isso já cria uma categoria dentro da categoria, cria uma classe dentro da classe. O que prova o quê? Não existe solução viável, tecnicamente falando, para que haja uma harmonia maior entre praças e oficiais, não existe um caminho melhor que não seja o do concurso. E, antes disso, o do diálogo. Por isso aí eu entro num tema que eu manchetiei mais cedo aqui, de uma das falas que eu colhi do líder do governo, que a necessidade desse tipo de debate, ele não pode ser de afogadilho. Essa situação não pode ser discutida de uma semana para outra. Essa situação não pode ser posta para o parlamento às vésperas de ferir um prazo eleitoral e em cima de uma situação emergencial como essa, essa tem que ser uma política de primeiro ano de governo. E eu, honestamente, esperava esse diálogo do atual governo por ter no seu líder alguém de inspiração, de origem e de cunho militar, que tratou dessas questões na campanha eleitoral. Então, penso que o governo falhou nesse sentido de não tornar mais urgente, porque esse problema não é de 2022. Os policiais militares, por exemplo, sofrem há pelo menos duas décadas com um empobrecimento vegetativo constante da sua corporação, não só nas finanças, nos mais baixos escalões, mas também, principalmente, no efetivo. A polícia civil é pior ainda a situação. A gente nem foi a fundo aqui falar de polícia civil, por exemplo, que, para a sua atividade de investigação, conta hoje com um efetivo menor do que há 30 anos. Isso é um negócio paradoxal e inexplicável. Então, eu penso que seria possível, Marcelo, conduzir uma discussão de uma solução de uma forma menos conflituosa se ela vier no começo de governo. Isso precisa ser uma pauta de primeiro ano de governo, seja qual for. Então, é algo que não vai se clarear agora, mas que seria uma pauta muito pertinente para o ano que vem, viu, Marcelo? Ainda no âmbito da polícia militar, o Denis ressaltou bem a questão da polícia civil também, com essa defasagem de pessoal nas linhas de investigação, porque, afinal de contas, a polícia civil é a polícia judiciária. A militar tira de circulação, qual é o procedimento? Para a delegacia, o delegado instaura o inquérito, aplica lá o flagrante, e depois disso, o sujeito fica à disposição da justiça, e a polícia judiciária precisa existir, inclusive, com as equipes de investigação para elucidar determinados crimes. Agora, no âmbito da polícia civil, aliás, da polícia militar, a gente vê também, Marcelo, eu particularmente observo, até com a experiência de alguns anos de reportagem policial aqui na região da capital, a questão motivacional não precisa ser impulsionada também. A gente vê praças aí, eu, pelo menos, vi muitas vezes, o soldado com 20 anos de serviço, Marcelo, que não tinha sido promovido a cabo ainda por tempo, por tempo de corporação, por tempo de serviço, por tempo de farda. Isso já melhorou um pouquinho, é bem verdade, mas está longe ainda do ideal, né? Hoje, um soldado com 12 anos de casa, 12 anos de corporação, é que é promovido a cabo, sem contar também nas burocracias, que a gente sabe que internamente existem, para a promoção do praça, do pracinha, do soldado, do cabo, do sargento, que está lá na linha de frente, e que muitas vezes poderia ser promovido por ato de bravura. Isso também é tudo muito burocrático, né? A gente sabe, policiais, às vezes, criam uma expectativa de ser promovido por ato de bravura, e isso não acontece, né? Passa por uma comissão enorme, composta, muitas vezes, por oficiais, e o negócio não anda, né? O negócio trava, não vai, não avança, enquanto que, em contrapartida, os oficiais do tenente, do capitão, do major, do tenente, do coronel e do coronel, eles são promovidos de uma maneira muito mais rápida, né? Para se ter ideia, com 10 ou 12 anos de serviço, o militar que entra tenente, entra aspirante, é promovido a segundo tenente, depois o primeiro, quando você vê nesses 10, 12 anos, ele chega capitão, quando não é major, né? Então, quer dizer, há uma disparidade muito grande nas promoções entre oficiais, oficiais superiores, e os praças, compostos, repito, por soldados, cabos, subtenentes e sargentos também. Então, isso aí precisa... Já melhorou um pouquinho? Melhorou. Mas assim, ó, bem tiquinho assim, tem que melhorar muito mais, né? Para dar uma... Se não uma paridade, viu, Denis? Mas, pelo menos aí, chegar o mais próximo possível das promoções dos oficiais também. Muito bem. E essa é a edição extra, sempre trazendo aqui, ó, colegas que realmente trazem a sua opinião, a sua visão, e fazem análises importantes para que você possa entender bem a respeito das pautas que são debatidas aqui na Assembleia Legislativa. Nós vamos a mais um intervalo, na sequência voltamos com o nosso último bloco, lembrando sempre que com a edição extra, você acompanha todas as sextas-feiras, intervalo rápido, fique aí. Já já voltamos. Estamos de volta com o último bloco do programa de hoje, do Edição Extra, aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Hoje temos aqui o Denis Luciano, do grupo NSC Decriciúma, e também Fabrício Correia, da Jovem Pan News de Florianópolis. Pois bem, nesta semana, o plenário da Assembleia aprovou também projetos de lei complementar que criam cargos no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que ampliam o número de defensores públicos estaduais, além também, claro, que viabilizam a instalação de um campus da UDESC em Caçador, no Meio Oeste. A matéria agora também vai seguir para a sanção do governador Carlos Moisés. O primeiro projeto cria 24 novos cargos de secretário jurídico no quadro de pessoal do Judiciário Estadual. A proposta também aumenta a gratificação para os servidores que exercem a função de contador judicial. É importante sempre trazer à tona esses debates, inclusive vale destacar que, além disso, também tem mais 300 cargos efetivos de técnico judiciário e 190 cargos efetivos de analista jurídico, ou melhor, eles extinguem 300 cargos efetivos de técnico judiciário auxiliar, isso de nível médio, mas cria 190 cargos efetivos de analista jurídico de nível superior. Sempre é importante tratar com cuidado esse tipo de assunto porque, às vezes, as pessoas, as pessoas de uma forma muito comum falam, está aumentando o Estado, está aumentando o gasto do Estado. Claro que o Estado, quanto menor, melhor, mas é claro que também, se nós queremos, por exemplo, um judiciário atuante, você também não pode ter déficit de servidores. E, nesse caso aqui, foram reduzidos 300 cargos de nível médio, criados 190 de nível superior, ou seja, para poder dar uma adequada aí no quadro de profissionais ou de servidores que atuam no judiciário. Denis, comenta para nós, então, essa mudança aí nos cargos do judiciário. Olha, Marcelo, é tentador chegar aqui e dizer criando cargos, inchando o Estado, pesando a folha, que absurdo, mas vamos lá. Eu vou dar um exemplo local aqui para dizer sobre, de novo, o tamanho de dificuldades envolvendo limitação de força de trabalho. Nós tivemos há poucos dias aqui em Criciúma uma audiência pública que foi proposta pela Câmara dos Deputados com reflexo aqui, com uma extensão aqui em Criciúma, uma audiência pública que debateu a possível transferência de uma vara da Justiça do Trabalho de Criciúma para Itapema, porque Itapema está crescendo e tal, e tem demanda cada vez maior na Justiça do Trabalho, e o Tribunal de Justiça olhou por bem, temos que criar uma vara do trabalho em Itapema, muito bom. Aí, olharam o mapa do Estado e o Nidunite vou escolher você, pimba, Criciúma. Pegaram a vara da Justiça do Trabalho de Criciúma e mandaram para Itapema. Ela não foi ainda, naturalmente, porque isso tem toda uma estrutura, tem o juiz titular, tem os seus auxiliares, tem a sua equipe, tem todos os oficiais que ali trabalham e são concursados que estão aqui em Criciúma, que estão aqui trabalhando na rotina, e mais do que isso, mais do que as vidas dos servidores, tem uma rotina administrativa de trabalho que em extirpando uma vara do trabalho daqui, você vai sobrecarregar as demais, tem quatro, que atendem toda uma região e que todas elas têm fila de processos, uma tem dois mil, outra tem oitocentos, outra tem mil, se você tira uma de oitocentos, você vai sobrecarregar as demais varas, porque os processos antigos continuam existindo, eles não vão evaporar e os processos novos vão continuar surgindo. E outra, quando você extingue uma estrutura do judiciário, você está dizendo o seguinte, desse lugar onde a estrutura está saindo, tem menos demanda, não precisa, o que não é verdade, existe uma demanda crescente aqui na região também, então Itapema precisa de uma vara, mas Cristina não pode perder a sua, e aí por que que não se cria em Itapema? Porque faltam servidores, e aí nós chegamos nessa questão de um judiciário ter aparelho humano, mão de obra humana para funcionar, e aí está a importância de projetos como esse. Esse último item, Marcelo, que você coloca de apanhar os cargos de nível médio e transformá-los em nível superior, você está qualificando a mão de obra do judiciário, de uma forma muito óbvia, muito natural e muito necessária, então penso que foram projetos importantes no sentido de alavancar, de melhorar a condição, a estrutura do judiciário em Santa Catarina, e não podemos nesse tipo de pauta cair na visão demagógica de dizer que não pode, não deve, tem muito servidor e tal, tem que analisar a realidade, e a realidade é de um serviço que também carece de mais servidores e que precisa estar bem equipado ao serviço da população. Eu já perdi as contas, Marcelo, de quantas vezes eu ouvi críticas à sociedade, ou de parte dela, em relação à morosidade dos processos judiciais que tramitam nas principais varas e pomarcas de Santa Catarina, a gente sabe que é uma morosidade muito grande, o judiciário nosso precisa estar melhor equipado, melhor equipado, não só com sistemas de informação, mas também com material humano, para que os processos possam ter uma celeridade dentro do que a população espera, então quer dizer, você não pode aguardar muitas vezes um processo que você espera dois, três anos, levar uma década para ser julgado, ser acompanhado pelos magistrados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Agora, como disse o Denis, qualificação, você troca 300 servidores de nível médio e contrata 190 servidores com nível superior, de nível superior, isso é qualificação, para que o serviço possa realmente ter um melhor aperfeiçoamento, agora o que se espera acima de tudo é a celeridade, não se pode, como eu disse, aguardar por tanto tempo para o julgamento dos processos em Santa Catarina. E ainda sobre, dentro dessa discussão, também no âmbito da educação, cumprimentar também a cidade de Caçador, no Meio Oeste, que talvez seja a maior cidade do Meio Oeste, conheço bem Caçador, viu Marcelo? Uma cidade com em torno de 75 mil pessoas que recebem uma unidade também da UDESC, não é isso? Da Universidade do Estado de Santa Catarina, para atendimento também dos acadêmicos da região do Meio Oeste, nós temos ali próximo a Caçador, cidade de Santa Cecília, cidade de Lebon Regis, Curitibanos, ali alguns quilômetros de distância, enfim, mas é uma região que também parece para ser toda a ascensão, também a gente sabe. Tem Videira também ali próximo, Fraiburgo? Ah, Videira também, exatamente, Videira, Rio das Antas, tudo ali coladinho. Então, quer dizer, é uma região que realmente precisa de atenções nesse aspecto na educação e o pessoal faz um gesto, faz essa sinalização com o campus da UDESC. E também, um terceiro item foi sobre a proposta então para a Defensoria Pública estadual que também foi aprovada, criando mais 25 cargos de defensor com o objetivo de ampliar o atendimento do órgão. Eu acho que todas essas três matérias são importantes, mas eu acredito que, além, claro, da educação, mas essa é uma das mais sensíveis, né, aumentar a Defensoria Pública do Estado. Né, Denis? Ah, não tem dúvida, Marcelo, porque nós estamos tratando de um organismo que é, eu diria, a expressão da cidadania no corpo do judiciário, né, que todo ele precisa se pautar por uma visão cidadã, mas não basta ter a visão cidadã, é preciso ter a extensão do judiciário que efetivamente conviva com isso, acolha isso, dê vazão a isso, defenda as causas, tenha pessoal qualificado para a execução desses serviços que precisam e devem ter um viés coletivo, não é, no sentido de levantar, de apurar, de denunciar, de se posicionar, de ter o Estado condições com um aparelho múltiplo de profissionais capacitados de prestar esse serviço, então, creio que reforçar a defensoria é reforçar a cidadania dentro do judiciário. E principalmente, Marcelo, nessa linha de raciocínio até, a defensoria pública muitas vezes serve até para atender aquela população de baixa renda, que não tem um recurso que seja plausível para poder recorrer ao judiciário muitas vezes naqueles casos que mais necessitam, então as defensorias servem para isso também, para atender a população de baixa renda ou situação de baixa renda do Estado, isso é muito importante também. Digamos que encorpar, encorpar as equipes da nossa defensoria pública de Santa Catarina. Aqui em Florianópolis, a região aqui da capital, a gente observa muitas vezes, um cidadão que recorre, inclusive a veículos de comunicação, recorrem a outras linhas de frente para tentar um advogado, um advogado, alguém que possa prestar uma assessoria jurídica em determinado assunto de causa que ele precisa realmente ser orientado. Muitas vezes essa assistência, o cidadão fica desassistido muitas vezes, a gente sabe que às vezes até por falta de pessoas para atender adequadamente, esperamos que com essa iniciativa a coisa possa mudar. Muito bem, essa é a edição extra desta semana que está encerrando neste momento, quero agradecer ao Denis Luciano da NSC de Criciúma, muito obrigado Denis, foi um prazer compartilhar esse espaço com você. Com você também, Marcelo, com o Fabrício, cumprimentos a vocês, espero em breve ter uma nova oportunidade de compartilhar com os amigos neste momento que é de troca de ideias, de conhecimento também. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado a você. Fabrício Correia, Jovem Pan News, Florianópolis, obrigado também. Eu agradeço a oportunidade, cumprimentos a todos da equipe da edição extra, obrigado a todos aí, forte abraço. Forte abraço, e assim vamos ficando por aqui, agradecendo como sempre a sua audiência, você que acompanha a TVA, você fica bem informado sobre as principais pautas do Parlamento catarinense. Um grande abraço a todos, na próxima semana um outro colega estará aqui, também apresentando e debatendo com mais colegas os principais assuntos da Assembleia. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho